On Shanti, Namastê, Gratidão, tudo bem com vocês? Eu sempre tão feliz de estar na sua companhia. Você já se inscreveu no meu canal Mônica Bonfilho? Se inscreva, compartilhe os vídeos, compartilhe no Whats, no Insta, no Facebook. Hoje eu quero fazer duas orações muito poderosas. Quero ouvir, mentalize comigo. Quebra, Jesus, toda maldição que um dia alguém possa ter lançado a mim, que caia por terra toda palavra má que hoje pode ainda me afligir. Eu descanso em Ti e que toda condenação seja desterrada em Seu Santo Nome. Eu transformo a minha vida e, sob a Sua proteção, eu sigo protegido. Amém. Eu, mentalizo o Seu nome, quebro, destruo, desintegro e pulverizo qualquer quântum negativo transgeracional que eu trago da árvore genealógica do meu pai e da minha mãe, da minha primeira geração, que formou suas famílias para herança que recebemos deles nesta vida. Eu elimino todo espírito competitivo negativo que gera inveja, o ódio e ressentimento para com os outros. Eu elimino e descarto todo dano espiritual causado pelo ressentimento. Libera a pobreza mental e física que foi gerada ou herdada por mim. Eu apago toda a memória, da minha memória celular que está registrada no meu subconsciente, da minha primeira reencarnação no plano terrestre até os dias de hoje, que é de ordem negativa ou traumática, qualquer programa de terror, de pânico, de medo que venha me prejudicar, que me traga problemas e possa me destruir. Eu quebro, portanto, todo pacto que eu fiz com uma alma em vidas passadas e que eu não, com isso, permita continuar com a minha evolução que possa me prender, me sacrificar e me prejudicar. Eu tiro tudo isso do meu DNA, dos meus órgãos, células físicas e energéticas, dos meus cromossomos, do meu sangue, de todos os meus sete corpos energéticos, assim como qualquer pacto que eu, inconscientemente, fiz com a escuridão e com as trevas, devido à ignorância das ordens, das leis espirituais. Dissolve tudo isso nos meus sistemas de excreção, como suor, fezes e urina, para que possam ser removidos, eliminados hoje e sempre, incluindo também nas minhas próximas reencarnações e vidas. Por sua vez, eu fecho todos os portais, todas as portas, os vórtices, os buracos que possam estar abertos das trevas e aqueles que eu nem sei, que eu nem tenho consciência. Portanto, eu decreto, eu estabeleço um sistema de saúde com amor, abundância, prosperidade, serenidade, confiança e felicidade, que são estes guiados por Deus e por leis universais. Eu decreto aqui e agora, para o meu bem maior e tudo o que me rodeia, da melhor e mais elevada maneira, em cada célula do meu corpo e todos os meus níveis de consciência e crenças que eu tenho, e substitua por amor incondicional do meu Criador. Está feito. Momentum, momentum, momentum. E eu desejo para você muita paz, saúde, felicidade, tranquilidade, abertura de todos os caminhos e muita prosperidade, porque bendito é o meu desejo, porque graças a Deus ele é realizado, para o bem de todos os envolvidos, nos quais estão presentes aqui e agora. Assim seja, momentum, momentum, momentum. Namastê, gratidão.